No artigo 132, a presidência dispensa a leitura da ata e dar por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 173, parágrafo 3º, do Regimento Interno da Decisão Normativa da Presidência nº 23, torna sem efeito a votação da emissão de parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei 292-2015, realizados em 12 de novembro de 2019. Diante disto, a proposição retorna ao estágio inicial da apreciação desta comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, discussão e votação de pareceres. Vem à mesa e requerimento do deputado Zé Reis, requerendo que seja retirado de pauta o projeto 1860-2015 e 12 de 24 de 2019. Em votação e requerimento, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também o deputado Zé Reis, requerendo que seja retirado de pauta o projeto 1245-2019. Em votação e requerimento, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. abrindo nossa pauta, temos agora discussão e votação de pareceres sobre a proposição de pareceres do plenário. Lei complementar 21-2019. Acrescento o parágrafo terceiro do artigo terceiro da lei complementar 132, de 7 de janeiro de 2014. De autoria, o deputado Duarte Bechir, sendo o relator, o deputado Charles Santos. Em reunião anterior, foi concedida a vista o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, ao ilustre deputado André Quintão. Vamos colocar em discussão ou parecer. Não havendo quem queira manifestar, discutir nesse momento, vamos colocar em votação. Senhores deputados de acordo. Senhor presidente, perdão. Perfeitamente, com a palavra você para discutir. Ainda estou em tempo para a discussão, me desculpe pela demora. Senhor presidente, eu concluo de maneira contrária ao parecer apresentado, concluo pela inconstitucionalidade, em razão da matéria tratada no projeto de lei complementar nº 21 de 2019, trazer regras previdenciárias para o servidor público do Estado, e isso por um projeto de iniciativa de parlamentar. Essa iniciativa por parlamentar consistiria em uma violação ao artigo 66, inciso 3, a linha C da Constituição Estadual, que estabelece que são matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nessa Constituição. Aí, inciso 3, iniciativa privativa do governador do Estado, a linha C, o regime de previdência dos militares, o regime de previdência e o regime jurídico único dos servidores públicos, administração direta, autárquica e fundacional, incluídos o provimento de cargo e a estabilidade. Então, por força do artigo 66, inciso 3, a linha C da Constituição do Estado, eu divirjo da opinião apresentada no parecer e concluo pela inconstitucionalidade da matéria. Muito bem. Continuo em discussão. Incerra-se a discussão em votação ou parecer. Os senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, registrando o voto contrariamente do deputado Guilherme da Cunha. Para a declaração de voto, o deputado André Quintão. Bem, presidente, nós votamos favoravelmente, junto com o relator, sem prejuízo do debate, se prosseguir, continuar nas demais comissões. E eu aproveito aqui essa declaração de voto, já no início, para registrar aqui a importante presença aqui do movimento Somos Todos Colônia, que estão mais uma vez aqui hoje na Assembleia, cobrando do governo do Estado o cumprimento de uma legislação que nós aprovamos aqui na Assembleia no ano passado, por unanimidade, de uma indenização para os filhos de rancenianos que foram retirados das suas famílias pelo Estado brasileiro, pelo Estado. Então, a lei não é simplesmente uma indenização monetária, é um ato de reparação, de reconhecimento de uma injustiça realizada pelo Estado, de uma maneira absolutamente arbitrária, em desconformidade com os preceitos da dignidade humana, desrespeitando a importância do convívio familiar em qualquer circunstância. Então, eu queria aqui registrar, mais uma vez, declarar nosso apoio, nossa solidariedade. Já cobramos aqui do Assembleia Fiscaliza, do próprio secretário da Fazenda, secretário Gustavo. Então, nós gostaríamos que o governo, nós sabemos das dificuldades, sabemos, mas governar é priorizar. Então, essa é uma legislação muito importante e é fundamental que as negociações em torno do valor da indenização avancem e que as famílias possam ter a tranquilidade e o respeito que elas merecem. Então, estamos juntos com vocês, tenho certeza que toda a Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, V. Exª. Da mesma maneira, queremos apresentar a nossa solidariedade a todos, agradecendo a presença de todos aqui conosco, parabenizando o trabalho que o deputado André vem fazendo nesta Casa, como outros deputados. Pode contar também com o nosso total apoio, como essa comissão também. Muito obrigado pela presença. Vamos chamar o projeto 49 de 61 do deputado Douglas Melo, Institui o Dia Estadual da Doula. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, V. Exª, está habilitado a emitir o parecer. Sou, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Parecer para turno único do projeto de lei nº 4, de 1961, de 2018, de autoria do deputado Douglas Melo, o projeto de lei em epígrafe institui o Dia Estadual da Doula a ser comemorado anualmente em 18 de dezembro. Segundo informação prestada pelo autor da matéria, a data corresponde ao dia de Nossa Senhora do Bom Parto, escolhido por diversos estados da federação para a instituição da homenagem às doulas. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse. E a conclusão é que, nessa perspectiva, o projeto é da competência estadual, a iniciativa é válida pelo parlamentar, e na matéria que trata especificamente sobre instituição de dias estaduais, foi editada a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual. Essa norma estabelece que a instituição de data a ser observada no Estado obedecerá o critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos do Estado. Critério esse a ser reconhecido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. A consulta pública, a torno do artigo 79, inciso 18, do Regimento Interno da Assembleia, será realizada pela mesa de ofício a requerimento de comissão para subsidiar a elaboração de anteprojeto ou apreciação de proposição, bem como para colher propostas e sugestões sobre assuntos de relevante interesse. Com relação à audiência pública, o Regimento dispõe, seu artigo 291, que as comissões poderão realizar audiência com cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis para instruir matéria legislativa em trâmite, acompanhar a execução de políticas públicas e o planejamento do Estado, bem como para tratar de assunto de interesse público relevante atinente à sua área de atuação, assegurada a participação do público no debate. É inegável que a participação democrática no espaço político tenha assumido uma dupla feição no Brasil, sobretudo após a promulgação da Constituição de 88. De um lado, observa-se uma presença cada vez maior da sociedade civil no processo de definição e formulação de políticas públicas. A reivindicação, em prol de determinadas pautas, nasce de maneira espontânea, sem controle previamente definido, e acaba forçando, pela conscientização acerca da importância de determinado assunto, a abertura de canais comunicativos aptos à veiculação do tema no interior dos núcleos políticos formais. A referida lei nº 22.852 de 2018 estipula, conforme já anotado, a indispensabilidade da realização de consulta ou audiência previamente à apresentação de proposição que vise de instituir data comemorativa. Diferentemente do que pode parecer a princípio, a exigência não é meramente formal, pois a abertura de um canal oficial de debate público em torno da conveniência de criação de determinada data possibilita lançar luzes sobre a importância do problema a ser desvelado e a necessidade da reflexão que se deseja estimular. A oitiva da sociedade civil permite, portanto, que se atenda à exigência de razoabilidade da homenagem pretendida. Como a proposição e exame não atendem a esses requisitos, pois não foi realizada audiência ou consulta pública, contraria a norma aprovada por essa Assembleia e, nesses termos, possui vício de legalidade que impede sua tramitação. Em face do exposto, concluímos pela antiveticidade em constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 4.961 de 2018. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Presidente, com o objetivo de aprofundar mais sobre o parecer ou solicitarei o pedido de vista? É regimental, concedido de vista a V. Exª. Passaremos ao projeto 3.573, do deputado Léo Portela. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sacramento e imóvel que especifica. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, V. Exª, e tem condições de emitir o parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Projeto de Lei nº 3.573, de 2016, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Sacramento o terreno de 30 metros de frente para a Rua Comendador Machado, 24 metros de lado direito, 24 metros de lado esquerdo e 30 metros de fundo registrado sob o número 1.592 do livro nº 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Sacramento. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por meio de doação do município de Sacramento, em 1977, para a instalação de uma unidade ambulatorial. De acordo com os documentos apensados ao processo, o imóvel tem área de 720 metros quadrados. Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que o imóvel será destinado ao funcionamento da vigilância sanitária e de outros órgãos da administração pública municipal. Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica nº 131, de 2016, em que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-se favoravelmente à doação pretendida, uma vez que a Secretaria de Estado de Saúde, órgão a que o imóvel está vinculado, afirmou não ter interesse em sua utilização. Acrescentou ainda que a destinação a ser dada ao bem beneficiará diretamente a população local. Em estado a se manifestar novamente sobre a proposição, o Poder Executivo enviou o Memorando 54-2019 da Secretaria de Estado de Fazenda, em que esta reitera o pronunciamento exarado em 2016. Assim, não há óbice a tramitação do projeto de lei em análise. Todavia, apresentamos o substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, para corrigir as informações cadastrais do imóvel, acrescentar as cláusulas de destinação e reversão, e adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.573, de 2016, na forma do substitutivo nº 1, redigido a seguir. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sacramento o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Sacramento o imóvel com área de 720 m², situado na rua Comendador Machado, naquele município, registrado sob o número 945, a folha 131V, do livro 2, no cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sacramento. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPT destina-se ao funcionamento da Vigilância Sanitária e de outros órgãos da Administração Pública Municipal. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Deixe o parecer, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerro essa discussão agora em votação. Senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram aprovados. Vamos chamar o projeto da deputada Ione Pinheiro, 3.586, de 2016, dispõe sobre a instalação de placas informativas em parques de diversão do Estado. Relator, deputado Charles Santos. Consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em estudo pretende obrigar a administração dos parques de diversão a fixar placas informativas contendo dados sobre manutenção e vistoria técnicas dos brinquedos, bem como sobre eventuais riscos inerentes à sua utilização. A título de sanção aplicável pelo descumprimento de seu comando, a proposição prevê a incidência de multa no valor de R$ 10 mil. Em caso de residência, a multa será aplicada em dobro, sem prejuízo da interdição imediata do estabelecimento. O artigo 4º, por sua vez, estabelece o prazo de 120 dias para que o Poder Executivo regulamente a matéria. Firmadas essas premissas, entendemos que a análise do projeto de lei número 3.586 de 2016 comporta um enfoque sobre dois prismas. O da proteção aos consumidores, por um lado, e por outro, o da segurança pública, pela vertente de medidas mitigadoras de lesões e danos em parques de diversões abertos ao público. Com efeito, a Carta da República de 1988 elevou a proteção do consumidor à categoria de direito fundamental, artigo 5º, inciso 32. E, de princípio, o reitor que deve disciplinar a exploração da atividade econômica no país, artigo 170, inciso 5. Por esta razão, o legislador constituinte inseriu a proteção do consumidor na esfera de competência legislativa concorrente otorgada à União e aos Estados membros pela Constituição Federal, conforme expressamente previsto no artigo 24, inciso 5, da mesma Carta, que os autoriza a editar leis que versem sobre produção e consumo. Daí, é de se entender que a utilização de brinquedos em parques de diversão, mediante pagamento efetuado por aqueles que acodem aqueles locais, insere-se em um contexto de relação de consumo. Relação de consumo é a relação jurídica que tem, em um dos polos, o consumidor, conceituado pela Lei Federal 8.078, de 1990, com uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E, no outro lado, o fornecedor, conceituado como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. E, finalmente, como objeto à prestação de um produto ou serviço. A Constituição Federal estabelece, por outro lado, que a segurança pública é dever do Estado brasileiro, cuja realização demanda a atuação dos diferentes entes federados. A outorga competência legislativa ao Estado, membro para edição de lei estadual que discipline os temas que não foram expressamente outorgados à competência federal ou municipal, conforme o disposto no artigo 144, caput, combinado com o artigo 25, parágrafo 1º. Daí, conclui-se que cabe ao Estado legislar sobre o estabelecimento de condições que busquem reforçar a segurança dos brinquedos disponíveis nos parques de diversões no Estado. não se vislumbra a demais vício quanto a inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa, previsto no artigo 66 da Constituição do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.586 de 2016. Deixe aparecer, senhor presidente. Agradeço, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão em votação o parecer. Senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, aqui que nos dá a honra de sua presença. Projeto número 3.994, autoriza o poder executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica relatora e deputada Ana Paula Sequeira. Na sua ausência, redistribuímos a matéria ao ilustre deputado André Quintão e consultamos se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra vossa excelência. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, aqui presente, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica. Trata o projeto de autorizar o executivo a doar o imóvel com área de 220 hectares situado na rua Francisco Lima 722 registrado sob o número 7656 no cartório de registro de imóveis da comarca de Nepomuceno. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 17 da Lei Federal 8666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Instado a se manifestar o prefeito de Nepomuceno por meio do ofício 89 de 2019 esclareceu que o ente tem interesse em adquirir a propriedade do imóvel para que nele funcione alguma de suas secretarias. Informou que a medida propiciará a contenção de gastos do município que hoje arca com os custos relativos à utilização de imóveis privados para o funcionamento de tais órgãos. Seu turno, o Segove enviou nota técnica 35 de 2017 em que este órgão se manifestou favoravelmente à doação pretendida, tendo em vista que a destinação pública será atribuída ao bem e a inexistência de projetos do Estado. Nesses termos, seu presidente, não há óbice a tramitação da matéria. Porém, ao final, apresentamos o substitutivo 1 com propósito de corrigir a descrição do imóvel e adequar a redação da técnica legislativa. Então, nesse sentido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3994-2017. Substitutivo 1, número 1, autoriza o poder executivo a doar o município de Mipomoceno, imóvel que especifica. Artigo 1º, fica o poder executivo autorizado a doar o município de Mipomoceno o imóvel com área de 220 metros quadrados, obviamente, situado à rua Francisco Lima, 722. O imóvel que se refere ao CAPT, destina a instalação de repartições da administração municipal, o imóvel que trata essa lei refeterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Muito bem, agradeço a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão em votação o parecer. senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar ao projeto de lei 5.213 da deputada Ione Pinheiro. Reconhece o município de Alvinópolis como cidade das Chitas. Relator, deputado Zé Reis. Consulte-se se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra vossa excelência. Antes de adentrar ao projeto de lei, senhor presidente, queria, da mesma forma, nas palavras do deputado André Quintão, solidarizar com todos, somos colônia, todos, conte com esse deputado, conte com esse deputado em todas as matérias concernentes a todos os impasses e entraves travados perante o Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, cumprimentar o deputado do Cássio Soares, nosso líder, nosso bloco Liberdade e Progresso, da quem cumprimento o deputado Antônio Carlos Arantes, que eu tenho a honra de ir lá de ar. O projeto de lei nº 5.213, de 2018, reconhece o município de Alvinópolis como cidade de Chitas, de autoria da deputada Ione Pinheiro. O projeto, em análise, em seu artigo 1º, reconhece o município de Alvinópolis como a cidade das Chitas. Segundo o autor da proposição, a Chita tem uma das suas raízes na cidade de Alvinópolis, porque lá está a fábrica mais antiga do país. E sobre a história da antiga fábrica de tecidos, a parlamentar afirma que, em 14 de junho de 1887, foi inaugurada próximo à fazenda Paulo Moreira, uma pequena fábrica de tecidos. Em 1901, a pequena fábrica foi arrendada por um grupo de setor têxtil da época, sendo adquirida em definitivo em 1912, passando a denominar-se Companhia Fábrio Mascarenhas. Ela acrescenta que o produto mais famoso da empresa é o tecido de Chita e que na fábrica são gerados em torno de 400 empregos diretos. A autora acrescenta que os tecidos de Chita são a principal produção da fábrica Fabril Mascarenhas, o que torna o município de Alvinópolis a cidade das Chitas. No que concerne os aspectos constitucionais os quais competem a esta comissão analisar, não vislumbramos os óbvices jurídicos quanto à iniciativa parlamentar para a apresentação da proposição, uma vez que o artigo 166 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. É importante destacar que as iniciativas semelhantes já foram aprovadas no três níveis de federação. No plano estadual, a lei 22.861 de 2018 conferiu o município de Dores de Campos o título de capital estadual da selaria. No âmbito municipal, a lei 9.714 de 2009 declarou o município de Belo Horizonte capital mundial dos botecos. Por fim, em 2018, o Congresso Nacional aprovou a lei 13.773 de 2018 conferindo o município de Salinas ou Estado de Minas Gerais o título de capital nacional da cachaça. Por razões técnicas legislativas, apresentamos ao final o substitutivo número 1 à proposição. Visto os aspectos jurídico formal, esclarecemos que cabe à Comissão de Cultura se pronunciar sobre o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município de atividade que poderá distingui-la no âmbito estadual. Diante disso, concluímos pela legalidade, a constitucionalidade e a juridicidade ao projeto de lei número 5.213 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentada. substitutivo número 1 reconhece o município de Alvinópolis para a cidade como a cidade das chitas. Artigo 1º fica reconhecido o município de Alvinópolis como a cidade das chitas. Artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que temos, senhor presidente. Agradeço vossa excelência, vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram a aprovado ou parecer. Vamos chamar agora o projeto de autoria do coronel Henrique. Projeto de lei 517 de 2019 que altera o inciso 1º do artigo 5º da lei 10.21 de 6 de dezembro de 89 dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre e a fitose. A fitosa relator deputado Zé Reis consulte se vossa excelência está habilitado a emitir ou parecer. Habilitado, senhor presidente. Com a palavra vossa excelência. O projeto em exame pretende alterar o inciso 1 do artigo 1º artigo 5º da lei de 10.021 de 6 de dezembro de 89 projeto número 517 de 2019 de autoria do coronel Henrique que dispõe sobre a vacinação obrigatória dos bovinos dos herbívoros contra a febre e a fitosa a brucellose e a raiva e da outras providências. A instrução normativa número 11 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento publicada em 22 de janeiro de 2018 autorizou a redução de dose da vacina contra a fitosa a ser aplicada no rebanho bovino brasileiro de 5 mililitros para 2 mililitros bem como a retirada do antígeno C da formulação. O regulamento técnico para a produção o controle da qualidade a comercialização e o emprego do produto valerá a partir da campanha oficial de vacinação de maio de 2019 de acordo comunicado divulgado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA o projeto de lei cuida de matéria que envolve questões relacionadas à saúde produção e consumo incluindo-se portanto entre aquelas da competência legislativa concorrente e de competência administrativa comum nos termos do artigo 23 inciso 2 e 8 e artigo 24 inciso 12 da Constituição Federal Além das competências expostas na Constituição da República o Estado por força do dispositivo do artigo 11 inciso 8 e 247 da Constituição Estadual possui competência legislativa para implementar a política estadual de fomento à produção agropecuária e desenvolvimento rural considerando a legislação federal em vigor concluímos que o projeto de lei em exame busca a atualização da lei estadual em face às diretrizes gerais estabelecidas por órgão federal não adentrando em matéria de competência de órgão da administração pública direta ou indireta e permanecendo a cargo do poder executivo definir a melhor forma de implementá-las desta maneira à luz da fundamentação apresentada entendemos que não existe óbvices de natureza jurídica constitucional ou legal na tramitação da matéria contudo julgamos oportuno a apresentação da emenda 1 para adequação à proposta à técnica legislativa desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 517 de 2019 na forma da emenda número 1 a seguir apresentada emenda emenda número 1 desse ao inciso 1 do artigo 5º da lei 10.021 de 6 de dezembro de 89 a que se refere o artigo primeiro do projeto a seguinte redação inciso 1 efetuar efetuar imunização contra febre aftosa com vacina que atenda aos critérios estabelecidos pelo ministério da agricultura pecuária e abastecimento de todos os bovinos e bubalinos em idade de vacinação conforme regulamento é o que temos senhor presidente quero agradecer vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer que encerra essa discussão agora em votação senhores deputados de acordo permaneço como se contam aprovado temos agora o projeto de autoria do deputado Agostinho Patrus nosso presidente desta casa 1089 2019 que autoriza o poder executivo a doar o município de Rio Casco imóvel que especifica sou o relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte de autoria do deputado Agostinho Patrus o projeto de lei empígrafo tem o objetivo de autorizar o município de Rio Casca receber o imóvel que especifica trata do projeto de lei que procura autorizar que o imóvel com a cerca de 1.200 metros situado a rua Custódio Vieira Torres bairro Bela Vista naquele município registrado no cartório do município da comarca de Rio Casca há que se observar também que o artigo 17 da lei federal 8.666 institui normas para licitações de contratos de administração pública parabéns pois dispositivo que possa mediante autorização legislativa sua avaliação prévia licitação na modalidade da concorrência dispensada essa última de doação em outros institutos primeiramente como por ressaltar que de acordo com a documentação anexada faz necessário retificar as informações constantes no projeto relativo aos dados registrais do imóvel conforme demonstrado no cartório através da certidão do cartório de registro de imóveis da comarca de Casca trata-se de um terreno registrado sobre a matrícula 14806 instadas em se manifestar a alienação pretendida secretaria Segov manifestou nota técnica manifestando de acordo com o pedido nada tendo a obstar ademais também por parte do município nenhuma ou nenhum óbito houve para sua tramitação Diante do exposto estamos emitindo o parecível constitucionalidade legalidade e juridicidade da referida doação através do substitutivo que estamos apresentando Fica o poder executivo autorizado a doar o município de Rio Casca a área de 1.200 metros quadrados devidamente registrado sob o número 14.805 do cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Casca O imóvel que se refere ao capto desse artigo se destina a instalação de equipamento público de natureza social o imóvel que se trata de lei reverterá o patrimônio do município se fim do prazo de cinco anos contados da abertura da escritura de doação caso não seja feita sua destinação conforme o parágrafo único do apresente este é o nosso parecer vamos colocar em discussão o parecer não encerra essa discussão agora em votação senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer temos agora o projeto de autoria do deputado Neilano Pimenta projeto 1181 autoriza o departamento de DR a doar o imóvel que especifica relator deputado Zé Reis consulta se vossa excelência está habilitado baixaria a indiligência senhor presidente para que nos termos do regimento interno a fim de que de autoria do deputado Neilano Pimenta que autoriza o DR a doar a associação dos municípios da microregião do Vale Mucuri a MUC o imóvel que especifica e da mesma forma que a proposição seja encaminhada ao autor para que nos envia o memorial descritivo da área a ser desmembrada indicando a partir do levantamento topográfico suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da BNT da mesma forma a UDR para que informe a esta casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há transferência do domínio pleiteado também a secretaria de governo para que se manifeste sobre a alienação pretendida e por último não menos importante a associação a MUC para que declare sua consciência ao negócio jurídico que se pretende efetivar é o que temos muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento da diligência proposta pelo relator senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado temos o projeto 1182 deputado Neilano Pimenta que autoriza o departamento DR a doar ao município de Teófilo Otônio imóvel que especifica também de relatoria o deputado Zé Reis consulte se vossa excelência está em condições da mesma forma senhor presidente perfeitamente baixaria diligência a fim de que seja a proposição encaminhada ao DR para que informe a assembleia sobre a situação do imóvel e da mesma forma se há algum impedimento a Segove para que se manifeste sobre a transferência e a prefeitura municipal de Teófilo Otônio para que declare sua consciência ao negócio que ora se pretende é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento de diligência proposto pelo relator senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado estamos com muito prazer o presidente da comissão de saúde e o deputado Carlos Pimenta entre nós discussão e votação de proposições dispensa e apreciação do plenário temos o projeto de autoria do deputado Rosângela Reis temos neste momento tem o requerimento de nossa autoria estamos requerendo de retirada de pauta o projeto 1132 senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos o projeto 3.643 da deputada Rosângela Reis declara de utilidade pública da associação comunitária Ponte Santo Antônio no município de Joanesia relator do deputado Ana Paula sequer na sua ausência redistribuímos a matéria do deputado André Quintão consultamos se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer sim presidente a palavra vossa excelência projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação comunitária da ponte Santo Antônio concede no município de Joanesia pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remunerada pelo exercício de suas funções assim não há óbice à tramitação porém apresentamos emenda 1 ao final deste parecer da nova redação ao artigo 1º pelo aduzido concluindo-se pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3643 2016 com emenda número 1 emenda número 1 fica artigo 1º fica declarado de utilidade pública associação comunitária da ponte de santo antonio a coposa com sede no município de joanese esse é o parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação em discussão o parecer encerra a discussão agora em votação senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado projeto 4166 do deputado Paulo Guedes decara de utilidade pública associação comunitária com sede no município decara associação comunitária de Itacoariu no município de Espinhosa relator deputado autor deputado Paulo Guedes relator deputado Zé Reis consulte-se vossa excelência está habilitada emitir o parecer habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Paulo Guedes e desarquivado requerimento do deputado Virgílio Guimarães a proposição empígrafo visa declarar de utilidade pública a associação comunitária de Itacoariu com sede no município de Espinhosa sobre o número do projeto de lei 4.061 de 2017 os requisitos para que as associações e fundações constituídas estão no estado sejam declaradas de utilidade pública e estão no anunciado da lei 12.972 pelo exame da documentação que instruiu o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo por fim com o objetivo de adequar o nome da associação ao artigo primeiro do seu estatuto constitutivo apresentamos emenda número um a seguir redigida desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao progresso de lei número 4061 de 2017 com emenda número um a seguir apresentada artigo primeiro fica declarada de utilidade pública a associação comunitária do Taquaril com sede no município de Espinosa é o que temos senhor presidente muito obrigado a vossa excelência vamos colocar em discussão o parecido encerra essa discussão agora em votação senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado chamaremos o projeto 4166 deputado Paulo Guedes declara de utilidade pública estação comunitária com sede no município de Espinosa relator deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria é o deputado André Quintão consultamos se a vossa excelência está habilitada sim presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei 4166 2017 tem por finalidade declarada utilidade pública associação comunitária de Alagadi sum com sede no município de Espinosa pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se inteiro atendimento a exigências mencionadas no referente dispositivo pois ficou comprovado que a entidade dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 4166 na forma apresentada esse é o parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer em certa discussão agora em votação senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos o projeto de autoria do deputado rogério correia 5.499 decaro utilidade pública associação sementes do amanhã no município de guaranésia relator do deputado ana paulo sequeira redistribuímos a matéria do deputado andréa quintão senhor presidente eu solicito que a proposição seja encaminhada a deputada Beatriz Serqueira que ia deserquivou a proposição para que solicite ao presidente da entidade a adequação do artigo 33 do seu estatuto constitutivo ao disposto no artigo 61 do Código Civil Brasileiro que determina na hipótese de dissolução de associação o repasso do patrimônio remanescente a entidade de fins não econômicos perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos o projeto 463 do deputado Alencar da Silveira Júnior de cara de utilidade pública e associação de artes marciais da zona da mata no município de Ubar sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior o presente projeto 463 tem por objetivo declarar de utilidade pública associação de artes marciais da zona da mata os requisitos foram apresentados estão de acordo com a lei 12.972 pelo exame da documentação inclui perfeitamente o enquadramento para declarar de utilidade pública referida a associação diante exposto estamos opinando parecer pela juridicidade constitucionalidade e juridicidade do projeto vamos colocar em discussão os senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 930 do deputado agostinho patruz de cara de utilidade pública o núcleo de criadores melhoradores de bovinos do serro com município de serro de autoria do deputado agostinho patruz sou relator da matéria estou diante da documentação apresentada pelo autor deputado agostinho patruz toda a documentação está de acordo com exigências mencionadas no referido dispositivo não há óbice para seu não acatamento diante do exposto concluímos pela juridicidade legalidade e constitucionalidade do referido projeto vamos colocar em votação encerra essa discussão vamos colocar em votação agora senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 976 da deputada Leninha decada de utilidade pública associação comunitária quilombola no município São João da Ponte relator deputado Bruno Engo na sua ausência redistribuindo a matéria o deputado Charles Santos consulta se vossa excelência estabilitar a mentir o parecer sim senhor presidente com a palavra você de autoria da deputada Leninha projeto de lei 974 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação comunitária quilombola de vereda viana com sede do município de São João da Ponte os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declarados de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei 2972 de 98 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento as exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 974 de 2019 deixe aparecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer em certa discussão agora em votação senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o parecer temos agora o projeto de autoria do governador Romeu Zema Neto projeto 1011 que dá denominação escola de ensino fundamental no município de Vervedouro relator deputado Charles Santos consulte-se vossa excelência tem condições me tiram o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei 1011 2019 tem por escopo dar a denominação de escola estadual Maria Rosa de Freitas de ensino fundamental anos finais ensino médio a escola estadual de ensino fundamental anos finais e médio localizado no povoado do Ribeirão do Jorge no município de Fervedouro no que se refere a competência formativa as matérias privativas da união de interesse nacional estão elencadas no artigo 22 da constituição da república as que são reguladas pelo município por sua vez estão previstas no artigo 30 que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender as suas peculiaridades a luz desses dispositivos a denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da união ou do município podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos estados membros por fim cabe ressaltar que o governador do estado na mensagem encaminhada informou que a denominação proposta presta homenagem a memória de Maria Rosa de Freitas natural de abricampo que exerceu grande liderança entre a população local e realizou relevantes serviços para o meio escolar ressaltou que sua vida sempre foi voltada para a educação e para a comunidade que incentivou ativamente a criação da escola no povoado ademais o governador observou que não existe no município outro estabelecimento instituição ou próprio público do estado com igual denominação a que se pretende dar a referida unidade de ensino por tais razões não há impedimento a tramitação da matéria em análise em vista do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 1011-2019 na forma apresentada deixa eu aparecer senhor presidente agradeço vossa excelência colocar em discussão encerra essa discussão em votação senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado pro projeto 1114 deputado antônio carlos arantes decário de utilidade pública fundação de apoio de educação tecnológica no município de muzambinho relator deputado zé reis consulto se vossa excelência está habilitada habilitada senhor presidente palavra vossa excelência e na condição na oportunidade baixaria indiligência senhor presidente para fim de que nos termos de urgimento interno seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento disposto da lei 12.972 da mesma forma a apresentação do novo testado de funcionamento assinado por uma autoridade alincada na referida lei assim citada da mesma forma esclarecemos que a personalidade jurídica das associações e fundações pode ser comprovada por meio do carimbo de registro do seu estatuto ou certidão declaratória ao cartório de registro de pessoas naturais é o porora que tenhamos a diligência ao projeto de lei número 1114 de 2019 do deputado Antônio Carlos Aurentes obrigado vossa excelência em votação requerimento do relator solicitando diligências senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado temos o projeto 1117 o deputado Tito Torres dado a denominação a rodovia MG 0505 relator deputado Charles Santos consulte se está habilitado a emitir apareceu sim senhor presidente a palavra vossa excelência senhor presidente na verdade estou apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de governo a fim de que se manifeste sobre a denominação pretendida e que informe se a referida rodovia já possui nome oficial e comunique se existe no município de Silverânia outro próprio estadual com o mesmo nome perfeitamente em votação requerimento proposto pelo relator deputado de acordo permaneço como se encontra aprovado projeto 1122 de autoria do deputado Urgal Andrada decaro de utilidade pública associação na aliança de desenvolvimento com sede município de Unaí deputado relator Charles Santos com a palavra para emitir o parecer consulto estabilitado uma palavra o projeto de lei 1122 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação unaiense de desenvolvimento e cidadania com o sede do município de Unaí os requisitos para que as associações e fundações constituídas do estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1122 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão aparecer encerra essa discussão agora em votação senhores deputados de acordo permanecem como se encontram aprovado temos o projeto 1137 deputado virgílio guimarães que declara de utilidade pública instituto do doutor célio de castro do município de bela dos ondes sou relator da matéria estou habilitado baixando em diligência o projeto para que seja cumprido exatamente as condições estabelecidas dentro do próprio estatuto e que seja encaminhado a esta comissão para merecer sua apreciação principalmente quanto ao disposto do inciso segundo do artigo primeiro da lei 12.972 este é o nosso parecer vamos colocar em votação o requerimento de diligência hora manifestada senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto de deputado Inácio Franco 1144 declara de utilidade pública associação assistência social Iraídes Rabelo no município de Itajubá sou relator da matéria estou baixando em diligência para que seja manifestada e cumprida as manifestações desse relator a inclusão de cláusula que vede especialmente execução e remuneração a modificação do artigo segundo oitavo parágrafo segundo para suprimir expressões que caracterizam a entidade como religiosa e a modificação do parágrafo único do artigo 148 esse é o nosso nosso requerimento senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos o projeto 1145 deputado Inácio Franco declara utilidade pública associação ateliê cultural no município de Itajubá relator deputado Zé Reis consulta estabilitada emitiu o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência senhor presidente projeto de lei número 1145 do deputado Inácio Franco que declara atividade pública associação ateliê cultural com sede no município de Itajubá na oportunidade requer de vossa excelência que seja encaminhado o projeto supra ao autor a fim de que solicite ao presidente da entidade a alteração dos artigos sexto sétimo décimos 17 21 e 37 do seu estatuto constitutivo com a finalidade de vedar expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3 artigo 1 da lei 12.972 de 98 que diz que expõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que essas alterações devem ser registrados em cartório é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovada a dirigência temos o projeto do deputado Virgílio Guimarães 1150 decado de utilidade pública e associação de pequenos produtores no município de Monte Azul relator deputado Charles Santos consulta estabilitada e mentira parecida sim senhor presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei 1150 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação dos pequenos produtores rurais da comunidade Socorro Velho com sede no município de Monte Azul pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1150 2019 na forma apresentada este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão parecer encerra essa discussão agora em votação senhores deputados de acordo permanece como se encontra aprovado temos o projeto de autoria do deputado Bosco 1191 2019 decado de utilidade pública instituto de artes e movimentos no município de Araxá relator deputado Zé Reis com a palavra para emitir o parecer consulta-se estabilitado baixaria em diligência senhor presidente a fim de que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado de funcionamento comprovando sem ressalvas o de próprio conhecimento do declarante que a entidade está em funcionamento há mais de um ano para o cargo de sua direção não são remunerados e seus diretores são pessoas idôneas em atendimento disposto na lei 12.972 esclarecemos que o atestado deve ser assinado por uma das autoridades alencadas no parágrafo único do artigo 1º da referida lei muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhor deputado de acordo permanece como se encontra aprovado temos agora o projeto de autoria do deputado Bosco 1.192 declara de utilidade pública a banda de música Oterp fraternidade no município de Brasilândia de Minas relator deputado Bruno Engel na sua ausência redistribuímos a matéria ao ilustre deputado Guilherme da Cunha consulto se a vossa excelência está habilitada emitir o parecer com a palavra vossa excelência aparecer para turno único do projeto lei número 1.192 de 2019 de autoria do deputado Bosco a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a banda de música Oterp fraternidade com sede no município de Brasilândia de Minas os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública e são anunciados no artigo 1º da lei número 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instruiu o processo constate-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo assim não há óbvios à tramitação da matéria porém apresentamos a emenda número 1 redida ao final deste parecer que da nova redação o artigo 1º com vistas a identificar a entidade conforme disposto em seu estatuto constitutivo e corrigir a denominação do município em que está sediada pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1192 de 2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 desse é o artigo 1º a seguinte redação fica declarado de utilidade pública a banda Oterp fraternidade com sede no município de Brasília de Minas Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer em votação o parecer senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos o projeto de lei 1201 do deputado Mário Henrique Caixa declarado de utilidade pública com o instituto Joana d'Arc no município de Pedro do Opoldo sou relator da matéria estou baixando inteligência ao autor para que manifeste apresentação de novo atestado declarando se a entidade está em funcionamento há mais de um ano bem como os cargos e direção se são remunerados ou não esse é o nosso requerimento de diligência vamos colocar em votação senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento temos o projeto 1212 do deputado Leonidio Bolsas declarado de utilidade pública instituto de acolhimento caso de caminho com sede do município de Belo Horizonte relator deputado Guilherme da Cunha consulta se vossa excelência está habilitada senhor presidente estou apresentando um requerimento perfeitamente o deputado que subscreve na condição de relator do projeto lei nº 1212 de 2019 de autoria do deputado Leonidio Bolsas que declara de utilidade pública o instituto de acolhimento casa do caminho com sede no município de Belo Horizonte requer a vossa excelência no sermos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade um a alteração do artigo 20 do seu estatuto constitutivo com a finalidade de vedar expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3 do artigo 1º da lei nº 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública 2 a apresentação de novo atestado em atendimento ao disposto no parágrafo do artigo 1º da lei nº 12.972 de 98 supra citado em que concha a assinatura legível de uma das autoridades elencadas na lei do município ou da comarca em que a entidade for sediada esclarecemos que a alteração estatutária deve ser registrada em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputados de acordo pela manhã como se encontram aprovado temos o projeto de lei nº 1218 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite declaro de utilidade pública em situação comunitária no município de Guardamor relator deputado Zé Reis consulta-se vossa excelência estabilitada em condições senhor presidente por palavra baixaria indilizência a fim de que o projeto de lei seja nº 1218 de autoria do deputado Tadeu Martins leite seja devolvido ao mesmo a fim de que a entidade seja atenda na sua integralidade e faça as alterações dos artigos 44 do seu estatuto bem como atenda sem exceção os incisos no 3 do artigo primeiro da lei 12.972 de 27 de julho de 98 esclarecemos que essas alterações devem ser registradas em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado projeto de lei 1231 de 2019 deputado Luiz Humberto Carneiro decada de utilidade pública conselho comunitário de segurança pública no município de Uberlândia relator deputado Charles Santos consulta se vossa excelência estabilitada em que o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei número 1231 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública conselho comunitário de segurança pública da sub-área da centésima nona companhia com zep com sede no município no município de Uberlândia pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido expositivo nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 12 paráfro 1 veda a remuneração de seus dirigentes e o artigo 53 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à polícia militar do estado de Minas Gerais ou instituições afins pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1231 de 2019 com a emenda número 1 a ser apresentada emenda número 1 desse é o artigo 1 a seguinte redação artigo 1 fica declarado de utilidade pública o conselho comunitário de segurança pública com o ZEP da centésima nona companhia PM com sede no município de Uberlândia este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer me encerra a discussão em votação deputado de acordo permanece como se encontra aprovado projeto 1.272 deputado Virgílio Guimarães decara de utilidade pública associação africanidade e resistência afro-brasileiro no município de Belo Horizonte relator deputado Ana Paula Sequeira na sua ausência redistribuímos a matéria ilustre deputado André Quintão o deputado que este subscreve na condição de relator solicita que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade 1. Envie de novo atestado declarando exclusivamente que a entidade está em funcionamento há mais de um ano que os carros de sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas 2. A supressão dos trechos valorizando e divulgando as religiões de matriz africana da linha A e consulta aos oráculos de tradição a fim de não caracterizar a instituição como religiosa esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório esse é o parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhores deputados de acordo permaneçam como se encontra aprovado projeto de lei 1.235 de autoria da comissão de defesa dos direitos da mulher da denominação edifício destinado ao ministério público muitos claros relator e deputada Ana Paula Sequeira vamos redistribuir a batéria dos deputados André Quintão consulte se vossa excelência está habilitada demitir o parecido sim presidente com a palavra vossa senhora projeto de lei se estão previstas no artigo 30 que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre ações de interesse local e suplementar legislação federal e estadual a luz desse dispositivo a denominação de próprio não constitui assunto de competência privativa da união do município podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos estados membros no caso em apres verificas que o procurador geral de justiça enviou essa casa o ofício 3137 que solicita o encaminhamento de proposição para atribuir ao edifício destinado ao ministério público estadual situado em Montes Claros o nome de promotora de justiça Ana Heloísa Marcones da Silveira para justificar tal pedido apresenta breve descrição dos serviços prestados pela referida promotora a instituição e a sociedade bem como colaciona a prova de propriedade e da vinculação do imóvel demonstrativo do papel relevante desempenhada pela homenageada na história do MP mineiro assim não há óbice a tramitação do projeto conclusão em vista do exposto concluímos pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto 1235 2019 na forma apresentada agradeço a excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado Raul Belém 1253 decada de utilidade pública e associação promocional no município de Araguari relator deputado Charles Santos consulte-se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência senhor presidente pelo exame da documentação do projeto de lei 1253 de 2019 documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada de pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade de ilegalidade projeto de lei 1253 de 2019 na forma apresentada deixou parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado senhor presidente passaremos agora a terceira fase um minutinho por favor passaremos agora a terceira fase da ordem do dia compreendendo discussão e votação de proposições eu faculto a palavra ilustre deputado presidente da comissão de saúde deputado carlos pimenta muito obrigado deputado d'alma eu quando vossa excelência colocou em votação um projeto de lei do governador Romeu Zema denominando um próprio um próprio estadual uma escola em alguma cidade eu conversei com a assessoria porque eu achei algo meio estranho normalmente os ex-governadores não estou querendo entrar no mérito eu acho que o mérito ele é correto não tem problema nenhum é porque a vivência que a gente tem isso me soou um pouco diferente do que a gente costuma assistir aqui no parlamento ex-governadores quando queria homenagear uma instituição eles delegavam o seu representante na assembleia legislativa o líder do governo ou algum outro parlamentar a solicitação de apresentar um projeto de lei denominando uma escola ou denominando algum prédio público de Minas Gerais com o nome que certamente ele indicava e o governador ele na mensagem ele ele está fazendo certa forma o que foge apenas a prática que se nós estabelecemos aqui na casa ele apresentou o próprio projeto denominando a constituição do estado não fala nada a respeito a constituição federal lá eu acredito que é até pior porque o presidente da república de acordo com as informações ele não precisa ele não ele não apresenta a denominação através de um projeto ao congresso nacional a câmara federal e sim através de decreto então lá é até pior porque o governo ele vai diretamente através de um decreto e isso quebra um pouco o que o costume da casa quebra um pouco o costume da casa então eu queria que vossa excelência depois como presidente da comissão de constituição e justiça procurasse estudar essa questão mais profundamente porque não encontra nenhum respaldo na nossa constituição ela é vaga e se acompanhar a constituição federal a constituição federal também não utiliza a prática de apresentar nomes a instituições através de projetos de lei e sim através de decretos então não encontra respaldo na constituição e não encontra respaldo no congresso nacional porque a prática lá é outra lá é decreto não é projeto de lei e eu gostaria muito que vossa excelência não quero entrar no mérito não estou falando do mérito eu queria só saber o que que vossa excelência pensa a respeito disso porque vossa excelência está criando uma jurisprudência aqui na casa entendeu a profundidade do fato por exemplo se um deputado quer homenagear um cidadão dando-lhe o título de cidadão mineiro nós não temos a prerrogativa de apresentar o projeto nós temos que indicar o nome ao governador e o governador sim tem essa prerrogativa então nós estamos abrindo mão de uma prerrogativa de um costume da casa sem respaldo na constituição estadual e sem respaldo na vamos dizer assim na similaridade com o governo federal porque ele é através de decreto não através de projeto de lei é apenas uma questão de ordem que eu estou levantando e gostaria que vossa excelência analisasse isso bem porque eu me senti um pouco deslocado estou aqui hoje representando eu sou eu sou membro dessa comissão não como membro titular eu sou suplente dessa comissão e fiquei meio constrangido no momento depois falei não nós temos que esclarecer esse papo não há para mim não está correto porque a constituição do estado não fala nada e a similaridade com o governo federal é outra prática através de decreto é minha questão de ordem muito obrigado deputado Carlos Fementa em primeiro lugar queremos agradecer a presença entre nós e também manifestar a colocação que vossa excelência faz sem entrar no mérito da questão esta não é a primeira proposição apresentada pelo governador ao nosso parlamento e particularmente passando pela comissão de condição e justiça ele tem prerrogativo como vossa excelência manifesta se fazer através de decreto mas talvez em seu governo ele queira dar também conhecimento publicidade dessa decisão dele ao parlamento mineiro dando conhecimento aos parlamentares dessa sua exclusivamente iniciativa é uma iniciativa dele prerrogativa é dele mas ele faz questão eu entendo assim de passar pelo crivo aqui da assembleia e também aparecer de todos vossa excelência citou o caso do título de cidadão honorário é a faculdade nossa nós indicamos ele homologa ele acima de tudo está de acordo com a proposição proposta pelo parlamentar vossa excelência faz uma questão de ordem mas no momento em que chega o projeto de iniciativa do governador nós temos que analisar juridicidade constitucionalidade e legalidade então eu entendo entendo não posso garantir a vossa excelência muito embora ele tenha o respaldo de iniciativa dele como governador para indicar para designar nome de escola prédio etc mas eu vejo que ele faz questão de compartilhar ao parlamento mineiro da sua iniciativa mas mesmo assim o questionamento de vossa excelência é pertinente mas também respondo não por ele mas respondo pela minha presidência pela presidência de nossa comissão é o compartilhamento da iniciativa do qual ele determina eu entendo deputado Dalmo só que eu gostaria sem querer questionar também eu entendo a vossa excelência vossa excelência está correta mas vossa excelência está baseado vamos dizer assim numa deferência é baseado em que qual é o o preceito constitucional que permite ao governador nominar um bem público é só isso porque amanhã ou depois é só isso não quero não quero não quero aprofundar as questões não mas eu só queria saber disso é no regimento interno é na constituição do estado ou é na prática que é exercida é na prática todos os outros governadores também que já passaram tem por costume por deferência encaminhar à assembleia essa mesma modalidade para o procedimento tanto do governador Antônio Anastasia Alberto o governador Pimentel isto realmente segue é um rito que o executivo encaminha a esta casa então já aprovamos também várias proposições de outros governadores também nesse mesmo nesse mesmo tema do qual hoje aprovamos então a deferência e também o compartilhamento da decisão do governador quero agradecer ao presidente de vossa pela informação que eu acabo de receber de nossa diligente consultoria doutor Leonardo são mais de 400 proposições que a comissão de constituição e justiça já apresentou e já aprovou pela manifestação do governador do estado então é costume é um ritual que vem vindo aí ao longo do tempo mas de qualquer maneira agradecemos a presença de vossa excelência entre nós consultamos ilustres parlamentares alguma manifestação a ser feita nesta oportunidade quero agradecer ao presidente de todos mais uma vez estamos preparando para a próxima semana nova pauta temos pouquíssimas reuniões temos mais quatro reuniões ordinárias nossas se necessário for chamaremos extraordinária para que possamos também dar cabo a nossa responsabilidade nesta importante comissão do qual quero agradecer muito a presença de vossas excelências aqui conosco cumprido a finalidade agradecemos a presença de nossos assessores consultores e cumprindo assim determinamos a lavatura da ata encerramos os nossos trabalhos e convocamos para a próxima reunião ordinária desta comissão bom dia a todos muito obrigado pode ser tanto de quanto